Olá a todos, sou Ismael Nascimento e nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer upload de arquivos para a AWS S3 utilizando o ReactJS Então todo esse repositório que vocês vão ver aqui no vídeo vocês conseguem encontrar aqui no meu github ismaelwash barra upload-ws-s3-react-wep Então vamos lá começar Por que eu estou fazendo esse vídeo, principalmente eu estou usando essa lib que é a AWS-S3-reactJS que é baseado em cima dessa lib aqui, react-ws-s3 Só que há mais de 10 meses ela não vem sendo atualizada e ela tinha um pequeno problema Com isso eu consegui refazer a lib como é uma lib open source Então eu fiz a minha própria lib resolvendo o problema e disponibilizando para todos vocês, ok? Então vamos lá, primeiramente vocês precisam ter uma conta da AWS, vocês vão acessar o S3 de vocês Vocês vão criar um novo bug, então vamos criar aqui um bug chamado react-media, ok? React-structure-media, e aí vou criar aqui na região AWS-West Isso é importante para vocês saberem a região de vocês Vou clicar em Next aqui, Next Eu vou dizer, desbloquear aqui, que pode ser público, os acessos Para conseguir fazer o upload, ok? O próximo passo é vocês entrarem dentro do bucket de vocês em permissões, em permissions In course configuration, vocês vão colocar esse course configuration aqui, ó Vocês vão colocar esse course aqui para dar liberdade ao course para fazer o upload de qualquer domínio Ou o domínio que vocês quiserem mais especificamente, ok? Então vou dar aqui um ctrl-c e ctrl-v, copiei, tudo certo O próximo passo agora é vocês encontrarem dois itens importantes Que é o access key e o secret access key, ok? Porque nós precisamos colocar aqui na nossa lib, no access key e o secret access key Então vocês aqui no nome de usuário de vocês, mais security credentials E aí vocês vão aqui em access key Se não tiver nenhuma aí vocês vão criar em create new access key Ele vai gerar aqui para vocês, vocês podem baixar, ok? Então vamos lá, access key ID, vamos colar aqui no nosso código Nós vamos aqui novamente também, copiar aqui o secret access key Beleza? A us3 url, como é que vocês pegam a us3 url? Nós vamos ter que voltar aqui, lá no nosso bucket, ok? Vamos botar aqui no nosso bucket Geralmente, para me pegar exatamente a us3 url do meu bucket Eu faço o upload de qualquer arquivo simples Só para ter um upload, só para ter um arquivo dentro do nosso bucket, ok? Então eu vou fazer aqui o upload, acabei de fazer o upload Eu vou clicar no meu arquivo E vou pegar basicamente isso aqui, ó Vttp até com barra, tá? O restante do arquivo eu não quero E essa aí é a minha s3 url que eu vou precisar colar aqui, ok? Então feito isso, eu preciso também da minha região Minha região eu já sei que é dentro da... A us3 url, tá? Que é esse código aqui Esse dirname é um parâmetro opcional Que é, por exemplo, se você quer colocar... Fazer os uploads dentro de uma parte Então você colocaria, né? Esse parâmetro dirname Como eu quero colocar na raiz do bucket Eu vou deixar sem, tá? E o bucket name foi o bucket que nós criamos No caso, react-medias, ok? Então, beleza? Tudo certo? O aplicativo está rodando É um aplicativo bem simples Onde ele tem somente aqui um spam de mensagem E realmente o input Assim que você modifica o input Ele chama o método upload file Fazendo assim o upload, tá? E aí depois de configurar Você vai criar aqui Vamos dizer A instância do react-s3 client Você vai chamar aqui dentro De onde você quiser A instância do s3 client Passando o ponto upload Passando o file Que é o file que você consegue Pelo input, né? E também o nome do arquivo Que isso é obrigatório Com a extensão, ok? Então que é o nome Que vai estar lá dentro do bucket Então o file.name Eu consigo pegar já o nome do arquivo Então vamos testar se está funcionando Eu vou aqui abrir o console Para vocês verificarem Então, primeira coisa Vocês vão ver aqui Que só tem esse arquivo Vou apagar também esse arquivo Para falar a verdade Para estar totalmente vazio Então vamos voltar aqui Vou escolher aqui um arquivo Por exemplo, esse plant Aqui Vamos aqui em console Vocês viram que ele começou aqui E aí deu tudo certo Ele retorna para vocês aqui Um JSON Com algumas formações Com o nome do bucket Com o nome daqui Que é o nome do arquivo Com o location Que é exatamente a URL Para aquele arquivo E o status Dos entros e quadros Então nós vamos aqui No nosso bucket E atualizar Vai estar aqui certinho O nosso arquivo, ok? Então espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Vocês podem deixar aí no comentário Vocês podem também comentar aí Baixar, enfim A lib Modificar Como é tudo o open source Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem baixar Esse projeto Que eu mostrei também Vai estar aqui no meu GitHub Pode dar estrela Pode dar foto Pode ficar E podem deixar melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado Até mais